O VOVÔ NO PARQUINHO O VOVÔ PIG está cuidando da Peppa e do George hoje. Agora, vovô, eu vou dizer como as coisas funcionam. Esse é o escorrega. Você sobe por um lado e escorrega pelo outro. E todos têm a sua vez. Eu sei o que é o escorrega, Peppa. Eu costumava brincar em um quando eu era bem pequenininho. Também tinha balanço nos velhos tempos, vovô Pig. Oh, nós tínhamos balanços e gangorras e também um carrossel. Mas o meu favorito era o escorrega. É o meu favorito também. Todos têm a sua vez de ir ao escorrega. Richard levado. Sabe que tem que esperar a sua vez. O Richard Coelho acha difícil esperar a sua vez. Oh, puxa. Não é fácil ser tão pequeno, não é, Richard? E já que o Richard é pequeno, eu acho que ele não devia ter que esperar. Eu não mudaria as regras se eu fosse o vovô Pig. Bobagem. As crianças entenderiam, não é mesmo? Mas, vovô, o George é pequeno e está esperando a vez dele. É, George é pequeno. Então, ele não deveria ter que esperar. Ah, puxa. O Richard e o George não deixam mais ninguém escorregar. Vovô, quando nós podemos brincar na escorrega? Não se preocupe, Peppa, porque eles não vão ficar por muito tempo. Ai, estou cansada de esperar. Eu também. Vamos brincar no balanço. Aqui está o Pedro no balanço. Pedro, eu posso brincar agora? Eu só vou balançar mais um pouquinho, tá bom, Peppa? Poxa, mas você está no balanço há um tempão. Vovô Pig, o senhor pode me balançar um pouco, por favor? Eu acho que agora é a vez de outra pessoa, Pedro. Mas daqui a pouco eu vou para a minha casa. Ah, entendi. Aí é diferente. Eu vou balançar você. Mas espera aí, vovô. Estou cansada de esperar. Eu também. E eu? Vamos brincar no carrocél. Todo mundo quer brincar no carrocél. Tem muitas crianças em cima do carrocél. Podem sair todos. Mas, poxa, vovô Pig, eu que estava aqui primeiro. Ah, nesse caso, você pode voltar para o carrocél. Eu preciso ir também. Ah, e precisa por quê, Rebeca? Ah, porque em breve será meu aniversário. Ah, tudo bem, então. E aí? Está certo. Vocês todas estão prontas? Sim! Pare! Não tem nenhum menino no carrocél. Ah... E agora, finalmente estão todos prontos? Eu estou usando óculos. Eu posso ir, por favor? As crianças estão fazendo as suas próprias regras. Eu preciso ir porque eu gosto de cenouras. E agora? Estão todos prontos ou não? Não. Eu tenho que ir porque eu posso fazer isso. Aí vem a mamãe Pig. Como está se saindo, vovô Pig? Ah, eu estou confuso. As regras do parquinho são muito complicadas. Há apenas uma regra, vovô Pig. E ela é... Todos têm que esperar a sua vez. Ui! Ah, até mesmo os menores. Até mesmo os menores. Até mesmo os mais velhos, como o vovô. Até mesmo os mais velhos, como o vovô. No parquinho, todos têm a sua vez. Errou! A Cerâmica A Peppa e o George estão brincando na casa da Zoe. As pequenas Zuzu e Zaza estão fazendo uma selva com massinha. O George fez um dinossauro de massinha. A Peppa e a Zoe estão fazendo um piquenique de bonecas. Olá, Sr. Macaco. Será que gostaria de uma xícara de chá? O macaco disse sim. Qual é a palavra mágica, Sr. Macaco? U, u, u. Significa, por favor. Ah, nós não temos um jogo de chá. Nós podemos fazer um jogo de chá de massinha. Sim. George, nós podemos usar a massinha, por favor? Não. Zuzu, Zaza, nós precisamos fazer um jogo de chá para a nossa festa do chá. Não! Vocês podem nos ajudar a fazer. Eu vou fazer o bule. Eu vou fazer as xícaras. Aqui. Agora o macaco pode tomar chá. Esse bule é muito mole. Jogos de chá não são moles. Minha mamãe faz potes de verdade. Ela faz cerâmica. Mamãe, pode me ajudar a fazer um jogo de chá, por favor? Com um bule e xícaras de chá para colocar a água de verdade. Tudo bem. Venham comigo. Aqui é onde a Senhora Zebra faz suas cerâmicas. Vamos fazer um jogo de chá. O que é isso? Argila. Toda cerâmica começa assim. Mas é mole. Como uma massinha. Precisamos que seja mole para que possamos moldar. Mas depois não ficará mole. Uh! A Senhora Zebra está fazendo uma pequena xícara na roda de oleiro. Aqui. Uma xícara. Uau! Isso parece muito fácil. Gostaria de tentar? Sim. Por favor. É pegajoso. Ai, deu tudo errado. Ah, não. Fazer uma xícara na roda de oleiro não é tão fácil. Existe uma maneira mais fácil de fazer uma xícara. Primeiro, nós enrolamos a argila como uma grande minhoca, bem assim. É uma minhoca torta. É uma minhoca torta. É uma minhoca torta. É uma minhoca torta. Depois, nós enrolamos em volta bem assim. É um pouquinho ondulada. Agora, eu aliso com as minhas mãos e coloco uma alça. Está vendo? É uma xícara. Agora, temos duas xícaras. Sim. Mas um jogo de chá precisa de mais de duas xícaras. Vamos todos fazer xícaras. Sim. Dinossauro. O George fez um dinossauro. Puxa vida, ele sempre faz dinossauros. Que dinossauro assustador. Agora, precisamos assar o jogo de chá no forno. O forno é onde se assa a argila e a faz ficar dura. O jogo de chá deve estar pronto. Agora, nós pintamos. As crianças estão pintando o jogo de chá com cores bonitas e brilhantes. O jogo de chá está pronto. Agora, nós podemos ter nossa festa do chá. Tem xícara para todo mundo. Ah, esquecemos de fazer o bule de chá. Já sei. O dinossauro do George pode ser o bule de chá. Sim. Vamos enchê-lo com água. É o melhor jogo de chá de todo mundo. Todo mundo sabe que todos os melhores jogos de chá têm um dinossauro neles. Bully! A peixinha Gold. É uma linda manhã de sol. Papai Pig vai de carro para o trabalho. Café da manhã, Gold. Mamãe Pig está alimentando a peixinha Gold. Mamãe, a Gold não está comendo. Ah, será que ela não está muito bem? Vou ligar para a doutora Hamster. Doutora Hamster, veterinária falando. Olá, doutora Hamster. A peixinha Gold não está comendo. E ela parece triste. Ah, então é melhor você trazer a Gold para que eu possa ver. Ah, o papai levou o carro. Como vamos até a veterinária? Podemos pegar o ônibus. Ah, que bom! Essa é a parada de ônibus. Aqui diz que o próximo ônibus passa às 10 horas. E que horas são? 10 horas. Boa! Quantas passagens? Uma para a mamãe e duas para pequeninos. E uma para o peixe, por favor. O peixe vai de graça. Segura e firme. Senhor Touro está esperando pelo ônibus. Oh! Uma passagem para a loja de música, por favor. Olá, Senhor Touro. Vamos levar a Goldy à veterinária. Ah, puxa! Está se sentindo mal, Goldy? Ela não fala. Ela é um peixe. É claro! Será que ela gostaria de ouvir uma música na minha tuba? Que som engraçado. É por isso que estou indo à loja de música, para consertá-la. Senhora Ovelha, Senhora Gato, Senhor Zebra e Madame Gazela entraram no ônibus. Quatro passagens para o supermercado, por favor. Olá, Madame Gazela. Nós estamos indo levar a Goldy até a veterinária. Oh, a Goldy não está bem? Eu acho que ela gostou de você. A roda do ônibus roda, 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 roda. A roda do ônibus roda, roda, pela cidade. Supermercado. Tchau! Loja de música. Tchau! Tchau! A veterinária ajuda o bichinho doente a melhorar. Oh, então essa é a triste peixinha que não quer comer. Sim, olha isso. Goldy comeu a comida. Ah, ela não comeu em casa. Será que a Goldy estava aborrecida em casa? A interessante viagem deve ter animado ela. Ah! Você tem uma peixinha saudável e feliz. Ela é adorável. Obrigada, doutora Hamster. A mamãe, a Peppa e o George vão para casa no ônibus. O Sr. Tongro vai para casa com a sua tuba consertada. Está novinha em folha. Madame Gazela e seus amigos vão para casa com suas compras. Vejo que a peixinha Goldy está feliz de novo. Sim. Foi o passeio de ônibus que fez ela melhorar. O peixe no aquário roda, 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 roda. O peixe no aquário roda, roda, roda pela cidade. Olá, onde vocês foram? Nós levamos a Goldy na veterinária. E agora ela está melhor. Ah, puxa, a Goldy está com tosse. Acho que devemos levar a Goldy amanhã de novo à veterinária. Eu posso levar vocês de carro. Não, papai. Nós queremos ir de ônibus. É, legal. Tudo bem. Nós vamos de ônibus. Viva! Todos gostam de passear de ônibus. Em especial, a peixinha Goldy. O dia do talento. É o fim de mais um dia na escolinha da Peppa. Crianças, amanhã é o dia do talento. O que é o talento? Talento é uma coisa que você gosta de fazer e que faz bem. Eu gosto de ver televisão e eu sou boa nisso. Pensem em alguma coisa que gostariam de ver vocês fazerem. Meu talento é tocar guitarra. Os pais chegaram para buscar as crianças. Não se esqueçam de pensar em alguma coisa para fazer amanhã. É hora de dormir para a Peppa e o George. Eu não posso ir para a cama ainda. Eu não tenho nenhum talento para o show de amanhã. Mas você tem muitos talentos, Peppa. Sim, eu posso pular. Eu posso cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Eu posso dançar. Olha. É difícil escolher um talento. Eu sou bom em muitas coisas. Não se preocupe. Você pode decidir amanhã. Tá bom. É o dia do talento. Meus talentos são pular, cantar e dançar. Eu treinei na noite passada todos eles. Eu estava praticando, assisti televisão noite passada. Isso não é talento. Madame Gazella disse isso. Então o que eu faço? Quem gostaria de ser o primeiro a mostrar o seu talento? Você, Danny? Eu posso bater no tambor. Eu posso bater mais alto? Não. Isso foi adorável, Danny. Pedro Pônei. Qual é o seu talento? Truque de mágica. Aqui está um copo de água. É molhado e transparente. Agora eu vou fazer a água desaparecer. Por favor, fechem seus olhos. Abram os olhos. A água sumiu. Obrigado. Emily Elefante, escutem. Eu vou tocar uma flauta. E qual é o seu talento, Rebeca? Eu posso fazer um ruído especial. E ele só funciona se eu ficar na ponta dos meus pés. Isso foi muito bom. Isso foi muito bom. É, mas o que eu faço? Candy, qual é o seu talento? É pular. Suzy, eu ia pular corda. Mas tudo bem. Eu ainda posso dançar e cantar. O meu grande talento é cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Suzy, eu ainda posso dançar. E você, Suzy? Qual é o seu talento? Dançar. Não, você não pode dançar. Ah, puxa. Dançar era o último talento da Peppa. Foi muito bom que todos tenham escolhido diferentes talentos para executar. Agora, quem mais nós temos, Peppa? Eu ia pular corda, cantar ou dançar. Mas já fizeram tudo. Um talento pode ser qualquer coisa. Menos assistir televisão, tá? Pense em algo que realmente gosta de fazer. Eu sei. Eu tenho um talento legal que sou muito boa mesmo. Me pergunto, qual será o talento da Peppa? Meu talento especial, que só é melhor em todo o mundo, é pular para cima e para baixo em poças de lama. Até agora pular nas poças de lama. O outro mundo é melhor pular em poças de lama. A aula de ginástica. A Peppa e seus amigos vão ao centro esportivo hoje. Vamos ver se todos têm roupa de ginástica. Pedro está usando uma fantasia de super-herói. Pedro, e sua roupa de ginástica? Está em casa. Eu pensei que hoje fosse o dia da fantasia. Venham comigo, crianças. Esse é o centro esportivo, onde mamães e papais fazem exercícios e se divertem. Estão se divertindo? Sim! Muita diversão! O professor de ginástica hoje será o avô Coelho. Onde ele está? Olá, crianças! Estão prontas para o exercício? Sim, avô Coelho! Nós temos que fazer isso? Não! Isso é apenas para grandes atletas como eu, não para pequenos exploradores como vocês. Não somos exploradores! Eu vou fazer de vocês, exploradores, mas você, você se parece muito com um super-herói. Ah, eu estou fingindo. Fingir é que é bom! Vamos, vamos aquecer! Todos correndo no lugar! Vamos, vamos, vamos! Agora, estica! Estica! Balançando como gelatina! E descansar! Agora que estamos aquecidos, vamos começar! Começar o quê? Uma aventura! Eu quero que vocês finjam que essa sala é a selva! Isso não parece uma selva. Onde estão as árvores? Vocês têm que imaginar! As árvores, a chuva, o rio que corre rápido nos seus pés. A primeira aventura de vocês é andar nessa trave através do rio. Isso é muito fácil! Ah, mas está de noite e venta muito! O quê? Foi como aconteceu comigo. Era uma noite escura e de tempestade. Eu estava em uma aventura. Prontos? Mas não está ventando! E nem a noite! Vocês têm que fingir! Todos atravessam o rio imaginário em segurança. Muito bem, pequenos exploradores! O que vem agora, vô coelho? A próxima aventura é se balançar por esse pântano cheio de crocodilos. Eu não consigo ver nenhum crocodilo. Você tem que fingir. Mostre para aqueles crocodilos quem é que manda. Vão embora, crocodilos travessos! Esse é o espírito! Você já se balançou em um pântano com crocodilos? É claro que já! Você ficou com medo? Não com tanto medo quanto eles tiveram de mim. Prontos? Não se esqueçam do grito. Todos atravessaram o pântano imaginário em segurança. Muito bem! Qual é a próxima aventura? Esse é o cavalo! Grandes atletas saltam sobre ele bem assim! Mas vocês podem fingir que ele é um dinossauro rastejando sob as pernas dele. Você já se rastejou pelas pernas de um dinossauro, vô coelho? É claro! Uma vez eu estava andando na selva quando tropecei no mundo perdido dos dinossauros! Oi! E é isso! Vocês conseguiram sair da selva! Viva! Tiveram uma boa aula de ginástica, crianças? Sim, madame gazela! Agora eles são exploradores de verdade! Nós andamos pelo rio! E balançamos sobre crocodilos! E rastejamos sobre um dinossauro! Eu adoro fazer aula de ginástica com o avô coelho! Uma viagem à lua! É um lindo dia de sol! A Peppa está brincando com sua bola saltitante! O George e seu amigo Edmund, elefante, estão brincando com brinquedos espaciais! Lua! Lua! George está fingindo que a bola saltitante é a lua! Eu estou brincando com essa bola! Au! O brinquedo espacial do Edmund pousou na cabeça da Peppa! Parece divertido! Vocês vão à lua? São só coisas chatas de espaço para bebês, papai! Não é nada sério! Mas o espaço é sério, Peppa! E existem foguetes de verdade que vão à lua! O museu tem uma exposição com tudo sobre a lua! Querem ir lá ver? Sim! Vamos ter que ir à lua mesmo? Não, Peppa! Nós não vamos à lua! Nós vamos ao museu, Peppa! Tudo bem! Aqui é o museu! Olá, pessoal! Vocês vieram ver a exposição da lua? Sim, Dona Coelha! Cinco ingressos, por favor! Aqui estão! E aproveitem a viagem à lua! Ah, Dona Coelha! Nós vamos para a lua mesmo? Não, Peppa! É de faz de conta! Por aqui, para uma viagem à lua! O Senhor Coelho é o guia do passeio! Preparar para decolar! Peraí! É faz de conta, não é? É isso aí, Peppa! É faz de conta! Cinco, quatro, três, dois, um... Decolar! Nós vivemos em um planeta. Alguém sabe como se chama? Terra! É isso aí! Eu sou perito nas coisas do espaço. Existem outros sete planetas que giram em torno do Sol. Alguém sabe o nome deles? Mercúrio! Oh, muito bem, Edmond! Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Metuno. Edmond sabe tudo sobre o espaço. Eu sou muito esperto! Vocês sabem do que esses planetas são feitos? Eles são feitos de papelão. Esses modelos são feitos de papelão. Mas os de verdade são feitos de rocha, gelo e gás. Mas é claro que a lua é feita de queijo. Não, a lua é feita de rochas. E esse é um passeio sério. Portanto, sem piadas e nem risadas. Aqui estamos, na lua! É uma lua de faz de conta de verdade, não é? Sim. Se fosse a lua de verdade, poderiam saltar sobre a minha cabeça. Alguém sabe por que nós podemos saltar tão alto na lua? Gravidade! Oh, é isso mesmo, Edmond. Gravidade é o que nos mantém no chão. E, como na lua ela é mais fraca, podemos saltar mais alto. Farei com que sintam como se estivessem saltando. Na lua, com a ajuda da ciência. Parece impressionante. Como você faz isso? Com grandes elásticos, ora. Todos estão presos no elástico antigravidade do Sr. Coelho. Soltar na lua de faz de conta é divertido. Digam, lua X! Lua X! E esse é o final da viagem. Por favor, por aqui. Tem árvores na lua? Não. Tem algum carro na lua? Não. Tem alguma loja na lua? Não. Isso seria uma tolice. Bem-vindos à loja da lua. Temos mapa da lua, livros da lua. Temos até foto da família Pig na lua com o elefante. Olha! Nós estamos pulando na lua. Nós temos pedra da lua também. E ela vem com um desenho da lua no meio. Que tal um belo pedaço de queijo da lua? Quanto custa, dona coelha? Cinco reais, papai Pig. Cinco reais? É tudo por uma boa causa. Agora eu gosto da lua. Porque ela é muito interessante. Hum! E muito gostosa. O arbusto de amora. A Peppa e sua família estão na casa da vovó e do vovô Pig. Eu hoje vou fazer um doce de maçã e amora. Delícia! Preciso de exploradores corajosos para buscar as frutas. Sim, sim, vovó Pig. Temos cestas para as maçãs. E temos baldes para as amoras. Primeiro vem a parte mais fácil. Colher as maçãs. Vamos contar até três e balançar a árvore. Um, dois, três. Agora para as amoras. Por que não comemos só doce de maçã? Porque as amoras também são gostosas, vovô Pig. Ah, está bem. Agora é a parte difícil. Isso é o que eu chamo de um arbusto de amora. Esse arbusto está aqui desde que eu era uma porquinha. Está cheio de erva daninha. Eu devia ter podado anos atrás. Vovó, me diz por que o senhor não gosta dele. Não gosto do jeito que ele olha para mim. Vovô Tolinho é apenas um arbusto inofensivo. E está coberto de lindas amoras. O George viu algumas amoras realmente grandes e suculentas. Cuidado, George. Ou você pode ficar preso. Eu tenho um pedaço de madeira para pegar as frutas difíceis de alcançar. Vovô esperto. Mas as melhores frutas estão bem aqui no alto. Foi por isso que eu trouxe a escada. Ah, não se incline demais, mamãe Pig. Não se preocupe. Eu subo nesse arbusto de amora desde que eu era pequenina. Sim, sim. Mas você não é mais pequenina. Eu sei o que eu estou fazendo. Ah, nossa. A mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras. Mamãe, consegue sair daí? Ah, eu estou presa. A senhora está presa em um arbusto espinhento com uma bela adormecida. O quê? Era uma vez uma princesa chamada Bela Adormecida. Um dia, ela adormeceu em um arbusto espinhento. E ela ficou lá muito tempo, por cem anos. É uma bela história, Peppa. É a Suzy. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Minha mamãe está dentro do arbusto de amora. E ela vai ficar lá por cem anos. Com uma bela adormecida. E ela vai ser salva por um belo príncipe que vai dar um beijo nela. Minha mamãe está tendo uma grande aventura. Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa. Alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe. Daqui a cem anos, um belo príncipe virá salvar a senhora. Eu vou ser o belo príncipe. Vovó Pig, pode me emprestar sua tesoura de pódio? É, claro que posso. Bravo, Sr. Papai Pig. Cheguem todos para trás. Tome isso, seu arbusto espinhento. Viva! Meu príncipe. Minha princesa. Você deveria ficar aí por uns cem anos. Já fiquei tempo suficiente. Obrigada. Olhem só. Mamãe é um arbusto. Eu pensei que esse tipo de coisa só acontecesse comigo. Fique parada enquanto colhemos você. Vamos levar todas essas frutas para a vovó Pig. Vovó, vovó. Mamãe viveu uma aventura. E depois ela caiu no arbusto. Ela parecia muito boba. E ela gritou assim. Ah! Me ajude, me ajude. E depois veio o papai e salvou ela. E fim. Obrigada, Peppa. Acho que agora vamos ouvir essa história por muitas vezes. Foi muito engraçado. Eu nunca mais quero ver outra Amora na minha vida. Então você não quer um pouco de doce de maçã e Amora? Bem. Delicioso. Mamãe Pig adora doce de Amora e maçã. Todos adoram doce de Amora e maçã. E aí Tchau, 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 tchau.